Não, no primeiro tempo, já no primeiro tempo mesmo a equipe esteve muito bem, né, suportando essa grande equipe do esporte e trabalhando, já saímos com o resultado do gol, fazendo o gol, aliás, pudemos ter crescido no placar e no segundo tempo, de um gol no início, né, mas aí depois ficamos, tivemos tranquilidade, tentamos trabalhar, jogando, 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 jogando o gol, acho que na ótica esteve muito bem, tem um caminho muito bom ainda pela frente, tem muita água pra fora. Odemar, considerando o campeonato como um todo, que resultado, que lição aprendizado, na verdade, você pode virar desse jogo do Náutico? Como é que é? Que lição pode ser virada desse jogo do Náutico, considerando o campeonato como um todo? Algumas vezes, até o ano passado, mesmo, a gente teve um resultado muito ruim no início da competição, no campeonato brasileiro, né, depois nós chegamos, a gente chegou, né, a gente chegou. A gente precisa ter a tranquilidade, a paz, a responsabilidade, a disciplina no trabalho, conforme a gente vem tendo, né, de tentar colocar o máximo de qualidade, né, quando a gente estiver dentro do campo. É isso que eu sempre peço aos jogadores, e isso que tem que acontecer no futebol. Muito obrigado!